Música Eu, Luís Augusto Ferreiro Vaz Martins, juro por minha honra, dedicar toda a minha equência e a competência, comprometendo-me a dizer... Da autoridade reguladora do setor dos combustíveis, quero cumprimentar e ao mesmo tempo felicitar o recém-doçado presidente do Conselho de Administração da Autoridade, o Sr. Filmino Cabral o primeiro-vogado, o Sr. Mário Adão Almeida, o segundo-vogado, o Sr. Luís Vaz Martins são pessoas que têm uma carreira que prova, que têm capacidade para desempenhar estas funções e creio que estarão à altura desta missão. Já passaram-me por tarefas ligadas a esta questão dos combustíveis, têm alguma experiência no domínio e acredito que vão emprestar o seu saber e o seu saber fazer na autoridade. O setor dos combustíveis é um setor muito importante, é um setor que tem repercussões em várias esferas da vida económica e social, nomeadamente no que respeita à regulação, à concorrência, ao estabelecimento de preços e ao controle de preços para se poder ajustar esses preços de acordo com as necessidades no mercado internacional, sem pôr em causa também os próprios problemas que nós vivemos aqui. E, portanto, é importante que o setor seja bem regulado, seja bem regulamentar e esse é o papel da autoridade e a autoridade vai certamente exercer esse papel com determinação, empenho e competência. Arceco teve vários problemas no passado acente, nós conhecemos esses problemas, mas a vossa missão é precisamente tentar suplantar essas dificuldades, dirigir com rigor e colocar Arceco novamente no caminho de uma gestão que seja rigorosa, que seja aceite pelas partes e que possa contribuir para o estabelecimento de um ambiente de negócios no nosso país saudável para o investimento, para a atividade económica com vista ao desenvolvimento do país. Por isso mesmo, não vou falar muito, vou mais uma vez aproveitar esta oportunidade para felicitar os recém-locar e desejar-vos um bom trabalho, desejar-vos boa sorte nesta missão e estaremos aqui para vos dar todo o apoio político necessário e penso que dentro em breve poderemos começar a ver o resultado do vosso trabalho, através da reorganização da autoridade e também daquilo que é a aplicação das políticas do governo em matéria de combustível.